Amigos e camaradas, uma saudação a todos vós pela participação nesta bela iniciativa e queria também registar e fazer uma saudação pelo resultado que se alcançou nas autárquicas aqui no litoral alentejano, onde reforçamos posições e conseguimos vitórias importantes aqui em Grândola, em Alcácer, em Santiago do Cacém, em que demos uma contribuição aqui nesta região para que no Alentejo tivéssemos alcançado cerca de 900 mandatos e digo isto não esquecendo naturalmente das perdas que tivemos em relação a algumas presidências de Câmara, mas de registar que alguns apressadamente declararam a morte do PCP, o declínio irreversível. Há 80 anos que andam nesta demanda sempre a fazer vaticínios da morte do PCP, mas estes resultados eleitorais independentemente de algumas perdas também demonstram que o PCP continua a ser a força de esquerda determinante no plano das autarquias. Permitam-me também que a propósito do Dia Internacional pela Eliminação da Violência sobre as Mulheres, que se registou ontem, 25 de novembro, em que o PCP destaca aspectos relacionados com a violência doméstica, da lei à vida à prostituição, enquanto uma grave forma de exploração e violência sobre as mulheres. Para o PCP, o êxito no combate às diversas formas de violência sobre as mulheres, na família, no trabalho e na sociedade, exige que todas sejam reconhecidas como tal. Um objetivo que, não dispensando medidas específicas que as previnem e combatam, impõem que elas se insiram numa política para o país que dê prioridade ao combate às injustiças e desigualdades que atingem as mulheres, que efetiva os seus direitos na lei e na vida e que previna o combate à banalização da cultura da violência, que atravessa diversos domínios da sociedade, bem como a mercantilização como produto rentável. A participação das mulheres na luta pelos seus direitos específicos pela sua emancipação é condição fundamental para a sua emancipação e ganha mais força se inserida na luta mais geral dos trabalhadores e do povo português. As mulheres têm de participar porque a sua emancipação será resultado da sua própria luta. Camaradas e amigos, a situação nacional conhece novos fatores que pesam na evolução presente e futura, no momento de apresentação, discussão e votação do Orçamento de Estado para 2018 e pela dimensão da tragédia decorrente dos fogos florestais e dos desenvolvimentos políticos que se suscitou. A proposta do Orçamento de Estado para 2018 acolhe elementos que se valorizam, inseparáveis da contribuição decisiva do PCP e da luta dos trabalhadores e do povo, que significam novos passos no sentido da defesa, reposição e conquista de direitos. É preciso sublinhar que tal proposta está longe de corresponder à resposta necessária para enfrentar o nível de gradação da situação do país e das condições de vida provocadas pela política direita, da responsabilidade do PS, PSD e CDS e, sobretudo, distante da exigência que a situação reclama e das possibilidades para lhe responder. Continuam por superar vulnerabilidades e dependências que tolhem o desenvolvimento económico e social do país e mantêm-se por concretizar uma política que responda aos seus problemas estruturais. Os incêndios florestais dos últimos meses são expressão do peso e da persistência do rastro deixado pelas políticas dos excessivos governos, agravado pelo último governo PSD e CDS, independentemente das omissões, erros e responsabilidades que o governo minoritário do PS não se pode eximir. Merecem atenção e denúncia as manobras e pressões do CDS e do PSD, desenvolvendo uma linha na sua atitude revanchista, a propósito e aproveitando a tragédia causada pelos incêndios para recuperarem o espaço político perdido e apagarem as suas próprias responsabilidades de décadas, como ficou patente na moção de censura apresentada pelo CDS. Independentemente de alegadas razões de disputa ao PSD de protagonismo, essa moção de censura insere-se na exploração populista de um legítimo sentimento de comoção e inquietações das populações e na tentativa de ajuste de contas com a interrupção da política do governo PSD e CDS e os passos dados na reposição de direitos. Registamos os desenvolvimentos recentes na situação política com a intervenção de responsáveis políticos, nos quais se inserem as alterações em curso no PSD, que visam abrir caminho, quer à recuperação do chamado Bloco Central, com as referências a acordos de regime e a consensos alargados, quer à promoção de projetos reacionários e revanchistas, à pretensão de retroceder com receitas amargas e de soluções requentadas, o Partido Comunista Português propõe um rumo alternativo para o país, assente na retura com a política direita, promovendo e aplicando uma política patriótica e de esquerda. A proposta do Orçamento do Estado apresenta um conjunto de medidas que exige, em primeiro lugar, um esclarecimento. O Orçamento do Estado é da responsabilidade do governo do PS, limitado pelas suas opções e pelos constrangimentos que assume. Opções bem para lá dos insustentáveis critérios impostos pela União Europeia, onde a prevalência dos interesses do grande capital, as PPPs, os benefícios fiscais, o apoio à banca privada, os juros da dívida, entre outros, e que são razão para que não se avance naquilo que era necessário e possível para responder aos problemas estruturais do país. Sobre o Orçamento do Estado, gostaria de fazer aqui três observações. Em primeiro lugar, o Orçamento do Estado consolida os avanços e os passos dados em 2016 e 2017. Em segundo lugar, é um Orçamento que incorpora propostas do PCP, designadamente no plano das reformas das pensões, da política fiscal e da administração pública. Em terceiro lugar, valorizamos o que se conseguiu na especialidade, com propostas de reforço de apoios sociais, com a eliminação do corte de 10% no subsídio de desemprego, com os desempregados de longa duração a conhecerem medidas positivas, com o alargamento da gratuidade dos manuais escolares para o terceiro ano, para excepcionar nas cativações nas áreas da saúde, da educação, dos transportes, no apoio às pessoas com deficiência, passos adiante na cultura e na saúde. É possível ir mais longe, é possível libertar-nos destes constrangimentos e manter este ritmo de recuperação de direitos. Na reposição dos direitos e rendimentos dos trabalhadores, na introdução dos critérios de justiça fiscal, no aumento do valor real das pensões, a proposta de orçamento apresentada tem, em tudo quanto é avanço e conquista, a intervenção do PCP e a sua contribuição, as suas propostas e a sua persistência, bem como a força da luta que ao longo dos anos tem sido desenvolvida pelos trabalhadores e pelo povo português. Assumimos nesta discussão do orçamento do Estado aquele princípio fundamental que o nosso primeiro e principal compromisso continua a ser com os trabalhadores e com o povo e não com o governo ou com outra instituição qualquer. Regista-se com um particular significado a atualização do mínimo de existência, limite que pode significar a isenção do IRS ou a sua redução até aos 480 euros de salários, reformas de trabalhadores e reformados. Há alterações ao IRS com a criação dos novos escalões que se traduzirá num desagravamento dos 2º e 3º escalões, abrangendo 2.800.000 pessoas, com uma redução efetiva de impostos em 2018, que pode ascender, respectivamente, a 198 e 293 euros por pessoa. Uma redução que não se limita a estes escalões, uma vez que outros beneficiam dos efeitos da eliminação da sobretaxa, assim como da redução do IVA de 23% para 13% na aquisição de instrumentos musicais. Soblinha-se os novos passos com a eliminação em 2018 da restrição a direitos dos trabalhadores da administração pública pelo pagamento das horas extraordinárias, do trabalho noturno, das horas de qualidade, a que se adicionará à reposição de pagamento por inteiro do subsídio de Natal, a consagração do direito à progressão na carreira para trabalhadores que a tenham adquirido, repondo integralmente até ao fim da legislatura as remunerações correspondentes, sendo necessário continuar a intervir para que a reposição se verifique em 2018 com a entrada em vigor do Orçamento do Estado. Destacamos o aumento das pensões de reforma e o novo aumento extraordinário, dando mais um passo na recuperação do poder de compra de reformados pelo qual o PCP se tem batido nestes anos. A medida do aumento extraordinário abrangerá mais de 1 milhão e 600 mil reformados, em que 1 milhão terá assegurado um aumento de 10 euros e mais de 600 mil, um aumento de 6 euros no valor mensal das suas pensões completada a partir de agosto de 2018. Constituindo, pelo segundo ano consecutivo, uma recuperação do poder de compra perdido. E permitam-me que destaque a importância de, em 2018, ser retornado ao pagamento por inteiro do subsídio de Natal, sendo posto fim à sua diluição no valor mensal das pensões. E permitam-me, tendo em conta o alarido e as lágrimas crocodilo que o PSD afirmaram e que as confederações do patronato também afirmaram, que é, vejam lá, que em janeiro não vai estar o doodécimo significa menos pensão. Não dizem outra coisa. É que, assim, se recupera o direito ao subsídio de Natal, em que no fim do ano de 2018, os reformados, os pensionistas, vão receber por inteiro o subsídio de Natal, esse subsídio de Natal que é uma conquista de Abril, não esquecer, é uma conquista de Abril que nós vamos ter de defender. Sim, camaradas, porque o truque estava aí. Ia-se diluindo com os doodécimos em cada mês o pagamento do subsídio de Natal. Quando chegava ao fim do ano, não haveria subsídio de Natal. E, naturalmente, é muito mais difícil conquistar um direito do que conquistar dinheiro. O dinheiro é volátil. Através dos esquemas que eles têm, ou com o aumento da inflação, ou com a desvalorização da moeda, com todas as maninganças que poderiam recorrer, não podiam fugir ao direito de terem de pagar o subsídio de Natal. E esta foi, por isso mesmo, uma conquista importante, porque estamos a falar dessa conquista de Abril. A dimensão dos problemas nacionais coloca a necessidade de uma intensa intervenção política que prosseguirá designadamente na exigência do aumento dos salários para todos os trabalhadores, na fixação do salário mínimo nacional em 600 euros, em janeiro de 2018, possível e necessário do ponto de vista social e económico, no combate à precariedade, na eliminação das normas gravosas do Código de Trabalho, no apoio ao desenvolvimento dos setores produtivos e à produção nacional. A luta nas empresas e locais de trabalho pelo aumento do salário mínimo nacional deve ser um objetivo que nos anima neste combate. Sim, camaradas e amigos, é inaceitável que em Portugal se trabalhe empobrecendo. Estamos a falar desses centenas de milhares de trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional, que levam 500 e poucos euros para casa, incapazes de fazer faça à vida e que acabam por empobrecer a trabalhar. É uma medida positiva porque as empresas suportam bem este pequeno aumento do salário mínimo nacional. Os problemas das empresas não estão no salário mínimo nacional. O problema das empresas está nos custos da energia, do combustível, dos transportes, das comunicações, no acesso ao crédito, à banca. Estes são os problemas das pequenas e médias empresas. Não é o salário mínimo nacional. Aumentando o salário mínimo nacional consegue-se mais justiça social, mas, simultaneamente, mais sustentabilidade para a segurança social porque ganhando mais, descontam mais para a segurança social, dando-lhe essa possibilidade de sustentabilidade. E é por isso que vemos, vemos os patrões afobados a confederação dos patrões, porque não é as pequenas empresas. Pequenas e médias empresas têm outros problemas que não a questão do salário mínimo, mas é vê-los a irem fazer queixa à União Europeia de que se vai aumentar o salário mínimo nacional. Perderam a vergonha, perderam até a dignidade de recorrer a uma instância no estrangeiro para tentar impor aquilo que eles querem em relação ao salário mínimo nacional. por isso mesmo é que o PCP considera pode não entrar em janeiro, mas a nossa luta será sempre para concretizar o aumento do salário mínimo para os 600 euros, luta que vai continuar. E por isso, camaradas, o PCP continuará a agir para desperdiçar nenhuma oportunidade de elevar as condições de vida do povo português, de dar resposta aos problemas nacionais, sempre determinado pelo seu compromisso com os trabalhadores e com o povo. Dizem muitas vezes, o PCP não se sente incomodado de estar neste quadro da nova fase da vida política nacional com medo que o PS engula o PCP. Às vezes, os jornalistas perguntam, mas vocês não têm medo de serem engolidos? nós dizemos e com certeza os camaradas estão de acordo, não perderemos nenhuma oportunidade para uma vida melhor para os trabalhadores e para o povo neste quadro da solução política que temos. Camaradas e amigos, neste quadro temos a consciência também de que esta intervenção do nosso partido ali em cada proposta concreta, em cada avanço possível, em cada resistência do Partido Socialista no seu governo, estarmos ali determinados, mas precisamos de outra coisa que é a luta e o seu desenvolvimento. Há quem considera muitas vezes que estava entregue o PCP tratará da nossa vida lá no quadro da Assembleia da República. Fazemos isso e faremos isso, mas ninguém se iluda. Nós precisamos da luta dos trabalhadores, da luta concreta por objetivos concretos, como aqui referimos, em relação aos salários, em relação aos direitos. Não tínhamos ilusões, os trabalhadores não têm ilusões, é que as conquistas nunca foram dádiva do legislador, dos governos, não, camaradas e amigos. Esses avanços, essas conquistas foram sempre resultados da luta dos trabalhadores e do nosso povo e por isso ela não está dispensada. Aí está a confirmar-se, como se confirmou no dia 18, naquela grande manifestação convocada pela CGDP, demonstrando que os trabalhadores estão de acordo com esta linha de avanço e de progresso, mas exigem que os seus direitos sejam respeitados e que sejam recuperados e retornados à sua vida. Sim, podem contar com o PCP nesta batalha da reposição de rendimentos e direitos, porque tem um significado muito importante, foi bom ter afastado o PSD e o CDS do governo. Foi pela nossa intervenção e foi pela luta dos trabalhadores que este governo foi derrotado, mas não bastava derrotar o governo. Era preciso repor novamente rendimentos e direitos, abrir as portas a uma solução política capaz de encetar esse caminho. tínhamos a consciência e temos a consciência de que o PS é prisioneiro de limitações e constrangimentos, aceitando os ditamos, as imposições da União Europeia, não mexendo uma palha em relação à necessidade da renegociação da dívida, em relação à política desastrosa do euro, à governação econômica. Temos a consciência de que o PS não se liberta dos interesses do capital monopolista. Temos esta consciência. Mas também temos a consciência de que há uma saída, não é o regresso outra vez aos governos do Bloco Central, aos governos de direita, com ou sem o Partido Socialista. Não, não é esse o caminho. O caminho é um rumo diferente, uma política alternativa que nós caracterizamos como uma política patriótica e de esquerda, que tenha como grandes eixos centrais a valorização do trabalho e dos trabalhadores, a produção nacional, o aumento do aparelho produtivo, a defesa dos serviços públicos, na saúde, na segurança social, na educação. Uma política que afirma a nossa soberania nacional, porque Portugal tem possibilidades imensas se nos libertarmos do jugo da União Europeia e do grande capital. Sim, camaradas e amigos, estamos confiantes num quadro de dificuldades imensas, numa correlação de forças nacional e internacional muito difíceis, mas queremos reafirmar daqui aos que pensam na morte e que olham para este partido pensando que ele vai terminar, terão com certeza um desgosto. Todos nós morremos, é evidente, mas eles vão morrer e o PCP ficará cá. E é essa... E por isso nós não fazemos o discurso da morte, fazemos o discurso da vida com este sentimento profundo da necessidade de reforçar ao PCP. Temos dificuldades, temos limitações no plano da organização, mas a vida está a demonstrar que precisamos deste partido mais forte para dar resposta aos problemas nacionais. É, sim, é um sentimento de esperança, não uma esperança que fica à espera pendurada, uma esperança que este partido, com estes trabalhadores e com este povo português, é capaz de dar a volta a isto, é capaz de encontrar um futuro e uma vida melhor para Portugal e para os portugueses. Viva o Partido Comunista Português! Viva o Partido